Eu resolvi recriar um espaço de praia. Neste espaço a gente tem o canto do living, o canto da sala de jantar e o cantinho da degustação de vinho, que se você perceber, nós temos areia. E estando em João Pessoa, vendo as rendeiras trabalhando, me inspirei em pegar as fibras naturais, que são as peneiras, e brinquei com cores terrosas, somente pontuando, para dar essa essência da terra. A escolha que eu fiz para o imobiliário foi muito, muito, muito assertiva. Principalmente a cadeira Passu. Outro objeto que eu achei maravilhoso foi a pedra, que foi usada na mesa da sala de jantar. E não poderia deixar de ser o sofá, que é o sofá de pluma, que você senta e não tem vontade de sair. Para mim, esse espaço é exatamente a necessidade de tranquilidade, a necessidade de paz que ele transmite.